Música É que o povo se estressa porque a gente se juntou Apenas se juntou né bebê Mas me perdoa meu amor porque só apenas conversou Uai Oi meus seguidores Minha maquiadora está aqui Ai que estudo Houve o que? Uma química Fomos quase assaltadas A gente foi chamar a Francie lá no hotel que ela está A gente foi lá em Cancun né Nós pegamos um avião rapidão Mas foi e voltei É agora nós estamos aqui esperando a Francie Chegou gente Engordou depois dessa viagem amiga Sim é Paris né Vários colossões Você estava na onde? Eu nem trouxe minha bolsa né Nem trouxe minha bolsa Eu não trouxe bem para mim Eu vou dar uma dedada no cu dela para ela se orientar Esqueceu isso? Esqueceu que a gente está pobre? O que? Esqueceu que a gente está pobre? É tudo mentira é marketing meu anjo É marketing Nem lembra que você vai para os status Não para os stories O que? Vocês estão indo A gente está indo para onde? Eu também não sei A gente vai lá Fui o susto Vou mandar minha avó Vou mandar por aí Oi? Eu sou linda Aqui está frio né gente? Está frio mesmo Em casa estava Ela voltou falando inglês mesmo gente Ela mudou de língua Ela é bilíngue É inglês britânico tá gente? Sim gente Crente Isso vem para mim Vou dar uma dedada no cu dela para ela se orientar Esqueceu isso? Esqueceu que a gente está pobre? O que? Esqueceu que a gente está pobre? É tudo mentira É marketing meu anjo É marketing Lembra que você vai para os status Não para os stories O que? A gente está indo para onde? Eu também não sei A gente vai lá Fui o susto Vou mandar minha avó Vou mandar por aí Oi? Eu sou linda Aqui está frio né gente? Está frio mesmo Em casa estava O que? Em casa está mó crente Mó crente? Crente Ela voltou falando inglês mesmo gente Ela mudou de língua Ela é bilíngue É inglês britânico tá gente? Sim gente Oi big seguidores do Doug Que é minha maquiadora Como sempre Ela associa a gente em tudo Gente Está um bagulho doido aqui Estava na sentada aqui Veio um fedor de bosta De um nhaca danado De quem foi? Foi dessa bicha aqui Vagabunda Com a Cine Eu né? Que essa unha de gel dela gigante Foi limpar o cu Não deu Enfiou lá Ficou grudado Esposite Foi ela Fez um exame de próstata na hora Fizeram em Foi ela Ela também usa unha Aqui ó Olha aqui ó A unha Não Elas me chamaram de Fiona Eu tô rindo Cheio de presimento labial Mas ela é linda Sim eu sou bem Cheio de plástico Mas ela é linda Olha Cheio de plástico Lindona Eu tenho muita próstata Eu tenho muita próstata de De quiola Olha aqui adorada A princesa é maravilhosa Eu sou maravilhosa Eu sou o que? Eu sou o chueque O burro Eu acho que você é a tua Não liga porque A Fiona é uma princesa Lembra? É verdade A Fiona Ela vira linda Depois Ela só precisa Ela é linda Ela só precisa O príncipe encantado Vai ser o seu príncipe pancato Vai ser um menino Que chama Alexandre Ele é muito famoso Ele é um fluência Vocês brigaram Eles fizeram só Um no outro Gente